Esse samba vai pra Zeca Torão, o cumpadre Gley, meu cumpadre Dodô, Matheus e Netão. A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece No bando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Veja o dia ainda não raiou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece Por quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora E aí E aí